ao vivo, sejam bem-vindos. Quem que tá aí com a gente hoje? Quanto tempo, né? Quanto tempo sem live. Estão com saudade? Boa noite, pessoal. Eu sou Luciana Amaral do ateliê Gatos e Fuxicos, para quem está chegando agora, né? Para quem não nos conhece ainda. Hoje faremos a live desse noelzinho aqui, ó. Tem jeito de ver? Esse é o noelzinho, você vai poder pôr na maçaneta de porta, na árvore, igual eu coloquei aqui na árvore de Natal. É, inclusive, olha que cenário bonito que tá aqui. Nosso cenário novo de Natal aqui do ateliê. Deixa eu tirar o zoom para mostrar para vocês, ó. O que vocês acharam? E esse noelzinho é o que faremos hoje e o projeto dele é gratuito. Boa noite, ó. Adriana Pereira, de Balneário Camboriú, Elvira, Leiloca. Gostaram do cenário? As meninas estão elogiando, mãe. Hum, que bom. Gente, o nosso noelzinho projetinho é esse aqui, tá bom? É, ele chama noelzinho gentil, tá? Depois a gente vai colocar nos grupos aí para vocês, tá? Ó, a Gilmara pegada falou que ela tá ansiosa, que ela já quer fazer o noelzinho. Gente, dá para fazer vários, né? Bem pouquinho de tecido. Imagina que lindo fazer um, tipo uma tira assim com vários pendurados, que bonito. É, imagina, olha só um varal. A Camila deu ideia, hein? Um varal de noelzinho, olha só. Gente, esse kit aqui, é, esse tecido ele tem cinquenta por um e-mail, esse cinquenta por oitenta, esse cinquenta por oitenta. A gente fez uma promoção, tudo no site por quinze por cento de desconto. Tudo, 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 inclusive projetos, né? Isso. Aproveitem, é, dá para fazer vários noelzinhos, tá? É cinquenta por oitenta, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. E ó, para aproveitar o cupom no nosso site, gente, é só você colocar na hora que você for finalizar a sua compra o código doze dez, tá? Eu vou escrever aqui também no, nos comentários, a gente vai, é, deixar ali no, no Instagram, no Facebook depois para vocês, mas é só colocar assim, ó, vou até colocar aqui o papelzinho, ó, focar primeiro aqui no Face e depois na, no Instagram. Doze dez, tá vendo? Doze dez, é o número mesmo, ó, doze dez. Ó, o corpinho, ó, olha aqui, ó. É, o cinquenta por oitenta, ele dobrado, né? Porque a gente precisa dele dobrado para ele dar, ó, corpo e daí dá uma touca aqui. Corpo, olha quanto que dá. Nossa, dá tranquilo pra fazer vários. Dá pra fazer alguns aí. Oi, Cacá. Esse que a gente montou. Cacá tá aqui na live. O tecido é meio metro, meio metro pela largura do tecido, tá? Então isso daqui vai dar muito, dá pra fazer até outras coisas, né? Ele tá assim, ó, cinquenta centímetros, que é meio metro, pela largura todinha do tecido. Então, ó, né? Ó. Tá bom? E esses daqui, que são as pelúcias, né? É cinquenta por oitenta. Então, aproveite lá o cupom de quinze por cento. Aproveite os fretes grátis, né? Ó. Ó, pessoal, vou mostrar aqui o site pra vocês. Vou mostrar primeiro em um, que a gente tá ao vivo no Face e no Instagram, né? Então, a hora que você entra no site gatosefuchicos.com.br, o kit de materiais já tá em primeiro aqui. Tá facinho de encontrar. E daí você pode aproveitar o nosso cupom 1210 e garantir também o desconto em todos os outros itens do site. Aproveitem. Quinze por cento de desconto e vai ser válido apenas até o dia 23, tá? O Sérgio, você pode pegar uma régua pra mim? Alguma coisa pra eu medir, ou uma fita métrica pra eu medir o gorrinho? É, a gente pode começar, cá? Daí a Camila vai falando aí pra vocês das promoções, tá? É, eu vou arriscar, eu peguei meu molde aqui, vocês vão poder pegar o molde de vocês e recortar, tá? Recorta aqui o pezinho, a cabeça e o corpinho. Os braços é uma tira que a gente vai fazer, tá bom? Ele é prático de fazer, gente, bem gostoso. Então, a cabecinha eu só risquei aqui, ó, tá? Risquei. Eu posso, é, deixar a abertura aqui embaixo ou costurar ele todinho, tá? Todinho e fazer o furinho atrás, porque a toquinha vai tampar também. Então, eu já fiz aqui uma cabecinha e eu fiz assim, eu costurei a volta toda e fiz um buraquinho atrás, tá? Então, costura no risco, tá? É, faz o buraquinho atrás, desvira e enche, tá? A minha já tá aqui cheinha, a minha cabecinha. O corpinho eu já risquei aqui, ó, tá? O corpinho eu vou deixar aqui aberto, eu vou costurar primeiramente as laterais só, aqui não, tá? Que depois nós vamos pôr a perninha. Vou costurar aqui e aqui, só as laterais por enquanto. Pronto. Então, eu vou fazer a costura na lateral. Ó, estamos chegando quase em 100 pessoas aqui no Face. Compartilhem bastante, pessoal. Chama as amigas. Vamos chegar em 100 pessoas aqui na live. A gente tava com saudade de fazer live pra vocês. E voltamos já com esse projeto gratuito maravilhoso, né? Tô colocando aqui, vou deixar fixado o link da loja, né? Do Gatos e Fuxicos.com.br. Esses 15%, gente, é tudo que vocês quiserem comprar lá na loja. Aproveitem. Se queria alguma coisa lá da loja, aproveite que agora que é oportunidade. É, ele tá... Deixa eu colocar aqui, talvez. Aí, fixado. Pronto. Consegui colocar aqui. 15% de desconto com o nosso IPOM. Além dessa oferta de 15% de desconto, se você fizer o pagamento por Pix, você ganha mais 3% de desconto. Se você quiser fazer no cartão, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. E se você mora no estado de São Paulo, você tem frete grátis em compras acima de 250 reais. E nos demais estados, frete grátis acima de 300 reais. Essas ofertas são por tempo limitado. Aproveitem que a gente tá voltando com tudo, hein? Várias novidades em breve. Mãe, chegamos em 115 pessoas aqui no Face. Olha aqui, gente. Eu costurei somente as laterais, tá? Deixei aberto em cima e deixei embaixo, tá? Agora eu vou dar uma refilada e a gente vai pra perninha agora, tá? Esse noelzinho, ele tem um jeitinho melhor aqui. Eu vou fazer de um jeitinho melhor pra vocês, pra... Já justo pra quem vai fazer vários, tá bom? Então, eu já deixo aqui aberto e já desviro, ó. Ele vai ficar assim do lado direito mesmo, tá bom? Ó, vai ficar aqui. E eu reservo essa parte aqui, ó, do corpinho, tá? 130 pessoas, mãe. A cabecinha, como eu já deixei a minha certa, você pode deixar o buraco embaixo, ou ela todinha fazer um furinho atrás, tá? E a minha cabecinha já está aqui, que nós vamos pintar a carinha já. Já, já. Deixa eu responder uma coisa, rapidinho. Estão perguntando da Mamãe Noel, Papai Noel, que estão lá atrás. Todos esses aqui, gente, tem projeto disponível lá na loja. E tá com os 15%, né? E com 15%. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava. Todas essas. Tanto a Mamãe Noel, né? O casalzinho ali. Esse daqui. Olha isso. O menorzinho. Eu não lembro os nomes de cor. Esse é o João. Esse é o João. Todos esses. Ah, tem esse aqui, que é do gabarito versátil. Do gabarito versátil. Gabarito versátil é esse daqui, gente. Que a gente fez esse gabarito, que tem as bonequinhas Cris e Flor, que é pra pôr no cone de linha. Tá tudo na promoção, tá? Tudo promoção 15%. O cone de linha tá com a promoção ótima lá. Ó, aqui o cone de linha na prática, pra vocês verem como que ele é, ó. Coloca a linha. É o de colocar a linha e coloca a bonequinha aqui do lado. E daí a Cris e a Flor também são desse tamanho. Olha aqui, gente, como é pequenininho, perto do cone de linha. Dá pra ver. E olha o gabaritinho. Chama versátil, porque, ó, você vê a cabecinha já é junto com o corpinho, daí as perninhas, e vai assim, penduradinho, tá? Vai com essa coisinha aqui, ó. Você recebe assim. Pra você pendurar na parede. Aí a gente fez... Tem aquele lá também, cá. Aquele outro gabarito. Que é das bonecas... Esse que daí? Esse, né? É. Esse outro gabarito. Agora os meus gabaritos vão ser assim, gente. Gente, tudo com 15% de desconto, hein? Aproveitem, ó. Esse daí é da alegria. Olha que lindo, estampadinho, bem... Coleção alegria. Pega aquela bonequinha rosa. Pra elas verem. Que esse daqui é da bonequinha rosa, daí tem uma coleçãozinha de boneca. Tá? É. Ela é um pouquinho maior. Esse é dessa. Ó. Coleção alegria. Tem várias bonequinhas iguais, e esse é o gabarito delas. Ele é floridinho, ó. Tá vendo aí? Meninas, o site é gatosefuchicos.com.br Pega ela aqui, cá. Eu deixei fixado aqui também no comentário aqui. Aqui embaixo aparece pra vocês, ó. Na área de comentários, tá? Gatosefuchicos.com.br Aproveitem que essa oferta é por tempo limitado. Aproveitar, comemorar aí a volta das lives, né mãe? Agora o pezinho, gente. O pé dele, o meu molde é o meu protótipo, tá? Vocês não reparam não. Vocês pegam o de vocês e recortem aqui, tá? Vou pegar meu protótipo aqui. Daí eu coloco aqui no paninho. O meu eu fiz com o tecido listrado. Você pode fazer com xadrez, com floralzinho. Fica bonitinho também. Se for o listrado, você... Toda boneca com lista, gente, fica... Você tem que acertar a lista, tá? Não fica... Não faz a boneca sem acertar a lista, não. Fica feio, tá? Então, o que que é acertar a lista? Como que eu acerto a lista? Deixa eu dar um zoom pra elas verem. É... Eu pego, ó... O tecido de cima com o de baixo E acerta aqui a risca, tá vendo? Acerto e coloco um alfinete, tá vendo? Coloco o alfinete, coloco o outro lá embaixo, acerta, coloco o alfinete. Obrigada pelo carinho, Rosângela. Ó, daí fica tudo certinho, tá vendo? Então, porque às vezes você vai fazer uma boneca, ou não só o Noelzinho, Uma boneca, a N mesmo, que a gente faz com o tecido de lista É assim que você tem que fazer Acerta a lista aqui, ó Lista com lista E mete o alfinetinho lá, pra não sair, ó Na lista mesmo, tá vendo? Que é fácil, não é difícil É só você acertar, ó, na lista Entenderam? E vai ficar assim, ó Tá? Então, o meu eu já costurei aqui, tá? Só dar uma explicação Porque às vezes eu vejo umas bonequinhas E as listas não estão batendo Ela fica tipo assim, né? Fica esquisito, né? As listas... As listas ficam desencontrando, né? Então, pra você encontrar listas... Quem tem toque é uma beleza, né? É, eu não tenho toque, mas me... Eu vejo assim, me dá... Dá gastura Ah, em xadrez também, verdade, Solange Tudo que é esses padrões, assim, reto, né? Que é reto Gente, se alguém tinha mandado alguma pergunta E ficou pra trás ali Vocês mandam de novo, por favor? Porque na hora que a gente tava falando Eu acho que eu deixei algumas perguntas pra trás Pode mandar de novo Porque agora eu sentei aqui Eu vou ler tudo Ó, eu vou falar agora o segredinho da perninha Tá? A perninha é o seguinte Eu costurei ela só as laterais, né? Eu peguei meu molde, né? Risquei lá E costurei somente as laterais O meio, não, tá? O meio, não Quanto que mede o Papai Noel? Agora eu desviro o Noelzinho Ah, é uma fita aqui, ó Deixa eu só medir pra elas terem uma ideia Olha, se você contar O braço dele esticadinho também, né? Não, filha Dá a cabecinha aqui, ó Só o corpo? Eu acho que é Ó, o corpo dá uns 26, 25 e pouco Aqui, ó, 24 Daí com a touca Daí vai dar 30, né? Com a touca dá uns 30 E com o bracinho vai dar uns 38, tá? Ele é pequenininho Cara, o que você passou aqui? Eu não pego um... Um... Enchedor pra mim? Quando vamos aprender a fazer a Leila Leila? Qual que é a Leila? Ah, é da... A Leila é da... Enchedor pequeno, mãe? É, um menorzinho Gente, ó Eu desvirei Eu não passei a costura do meio, tá? Costurei Desviro Tá vendo? Mãe, o material dos cabelos Da barba dos noéis Tem pra vender? Não Dessas daqui, não Ah, dessas daqui? Esse daqui eu até tenho Mas não coloquei no site, né? Aqui até... Até tenho aqui Depois se você quiser chamar no WhatsApp Depois a gente tem essa barba aqui, ó Mãe, o molde gratuito vai ficar no site lá também? No grupo No grupo? Nos grupos, é Nos grupos Depois, pra quem não estiver, gente Assim que finalizar a live Minha mãe vai colocar o link dos grupos nos stories Tanto do Instagram quanto do Face Daí vocês entram lá Do Instagram Já tá lá na bio, né? Eu tenho que pedir pra entrar São os grupos VIP do ateliê É bom vocês... Ó, o pé é assim Agora, depois de desvirado Eu passo a costura no meio, tá? Eu venho Ou eu risco, né? Com a canetinha que apaga Que eu... Tava falando aqui Onde eu fiz Não, Sandra O molde Ele é gratuito, né? Vai ser disponibilizado nos grupos E daí, quando você compra o kit de produtos É a parte mesmo, tá? Quando você compra o kit Você não vai receber o molde Porque é um molde gratuito, tá? Então você pode pegar lá depois nos grupos Que depois... Eu acho que amanhã a gente envia, né mãe? Acabando a live, já dá pra colocar, cara? Já tá no jeito Já tá no jeito? É, o pai já faz isso Tá Olha aqui, gente Eu tô passando a costura no meio, tá? Deixa eu virar um pouquinho Esse é um dos macetinhos aqui da... Do Noelzinho Depois de desvirado eu passo a costura Então é, abaixa um pouco Aí Tá? Passei a costura Agora eu encho Encho um lado, encho o outro Cadê o Robinho? Gente, nós estamos no ateliê Que não fica dentro de casa, né? Então o Robinho não tá aqui Precisa fazer agora uma live lá, mãe Com o Robinho Pra elas matarem a saudade dele É, agora eu vou voltar a fazer live, gente Sempre vai ter live E daí nós vamos fazer lá Aí, gente, que legal que fica O pezinho já fica junto aqui Já saem os dois pezinhos, ó Viu? Que prático Ó, a Célia Regina Já comprou o kit, ela falou Que rápida Ah, e o kit, gente Tem poucas unidades, tá? Porque eu não tenho tanto material do... O que vai faltar pra mim é a pelucinha O Microsoft vermelho Até que eu tenho bastante Porque eu já repus o estoque Depois da Mega A gente já conseguiu repor o estoque Mas os outros ainda não Então... Ai, que legal, gente Quem que foi na Mega? Estão falando Várias meninas aqui Que foram na Mega Ganharam o projeto lá com a gente, né? Quem que foi? Quem que passou lá no ateliê? Deu um abraço na gente? Aquela correria doida de Mega, né? Gente, ó Daí aqui Vocês não enchem tudo, não, tá? É... Deixa... Enche lá Vou mostrar já aqui Qual o tecido que é esse da perna? Esse tecido é o tecido exclusivo Do ateliê Gatos e Fuxicos Que minha mãe... É esse aqui É um dos, né? Ó, tanto que... Até mostra aqui, ó, gente Tem até o nome aqui Ó, que chique, ó Que chique, né, Camila? Se é namorar o Gatos e Fuxicos Tá vendo? E esse kit com o tecido Mostra o kit completo de novo Que muita gente entrou, mãe Só pra lembrar elas Que estamos com 15% em todo o site E esse kit com os materiais Nós temos pouquíssimas unidades Que são os materiais do Noelzinho Então você recebe o tecido Pra você conseguir fazer igualzinho, né? Porque esse tom, assim, envelhecido, gente De listra é difícil de encontrar Igualzinho, assim, você não encontra E é meio metro no kit Meio metro Pergunta pro pai quanto que sai Menos os 15% Daí a gente já fala pra elas Eu vejo aqui Pra aproveitar Ó, o pezinho vai ficar assim E eu vou deixar, tipo, um centímetro mais ou menos Sem encher, tá? Ó Tá bom? E agora eu venho no corpinho É, centralizo aqui, ó Dá 44 reais Venho centralizo 44 reais Os três tecidos E ainda, se você pagar no Pix Você tem mais 3% de desconto Tem noção? Tá de graça, gente E a minha mãe até mostrou ali Como é meio metro Dá pra fazer vários Noelzinhos Ou então, se você quiser aproveitar Pra fazer algum outro projeto de Natal, né? Porque é um tecido que agora no final do ano Você vai usar muito, com certeza Ó Agora eu vou lá na máquina E passo uma costura aqui Tá? Bem na beiradinha Tá bom? Ó que legal Até é uma artesanato Ela falou Queria agradecer Fiz o Papai Noel na banheira E amei Já até vendi Não deu nem tempo de fazer a foto E realmente Essas peças Além de ser muito fácil Pra fazer Pra dar de presente Pra decorar São ótimas pra vender, né mãe? Ó que legal 215 pessoas na live Vou até tirar uma foto Olha Muito obrigada Todo mundo que tá compartilhando Que tá aqui com a gente Gente, eu tô com o pé aberto Por isso que eu tô sofrendo um pouquinho aqui, tá? É... Como é na beirada Eu tinha que mudar o pezinho Mas eu vou com esse daqui mesmo Que eu não vou trocar, não Tá? Vamos fazer com esse mesmo Ó que legal Ó que legal Michele Rene Marlene Garcia Ellen Damasio Cleusa Maria Todo mundo falando aqui Que foi na Mega Ah, que beleza Quantos dá pra fazer com o kit? Olha, dá pra fazer vários Depois eu mostrei no começo É, depois a gente mostra de novo Mas como ele é muito... Ele é pequenininho Assim, o corpinho dele, gente É desse tamanzinho Eu vou mostrar pra vocês Ó a relação com a minha mão Tá vendo? Bem pequenininho Ó a minha mão aberta E minha mão é pequena Então dá pra fazer bastante Com meio metro Bastante mesmo R$44,00 com o nosso desconto Pra você ganhar o desconto Você precisa colocar o cupom Na hora de finalizar a compra, tá? Cupom 1210 Isso Ah, aqui Eu esqueci De falar o negócio Aqui Pra baixo Um... É que eu tô sem a... Ah, tá A fita métrica aqui, ó Dois centímetros mais ou menos Pra baixo A gente vai ter que deixar Um buraquinho aqui, tá? Pra passar a tira Deixa o barulheiro de cá De cá Que no ateliê é assim, né? Daí eu vou abrir aqui a costura Ó que legal A Edneia disse que ela ganhou o molde na Mega Ela fez do jeito dela E já vendeu vários Ai, que beleza Olha, gente Daí aqui O que que eu faço? Dois centímetros pra baixo A gente deixa aberto, tá? É... Eu fechei tudo Mas não... Eu passei a costura Agora não dá Porque eu já costurei o pezinho Então eu vou fazer assim Tá Daí eu abro aqui um pouquinho Tá? Só um pouquinho Que eu vou passar Ó, a Rita Costa Cesario Também comprou o kit Gente Garantam o de vocês Porque temos pouquíssimo Esse... Esses tecidos Venderam muito bem na Mega Graças a Deus, né? E... E agora no Natal Você vai usar bastante Não só pro Noelzinho Você consegue fazer vários outros projetos também Eu vou explicar Daí o que que eu fiz aqui Depois eu vou dar um ponto a mão aqui Pra ele não escapar Porque o que que tem que fazer? Na hora que a gente costurou Nossa, cara Aqui perto É assim mesmo? Ó Você vem Costura aqui Dois centímetros Dá o retrocesso E pula Deixa um cent... Como o tecido estica Um centímetro só já dá Tá? Um centímetro e meio Pode ser Dá o retrocesso e costura Aqui do mesmo jeito Tá? Dá o retrocesso Deixa o buraquinho Dá o retrocesso e vai Daí a perninha faz do jeito que eu fiz aqui mesmo Agora a gente vai ver a tirinha Nós vamos fazer essa tirinha aqui Que aqui no molde tá A tira É a faixa O gorro, tá? O braço O braço Faixa de sessenta e cinco por seis Vamos lá Vou pegar um tecidinho aqui O frete você vê, Leila, lá Na hora da compra Você calcula de acordo com o seu CEP, tá? Mas lembrando que Se você é do estado de São Paulo Pra compras acima de duzentos e cinquenta reais O frete é grátis E pros demais estados Acima de trezentos reais Frete grátis também Ó, eu vou rasgar a tira, tá? Cinco centímetros E agora A faixa é de cinco por sessenta e cinco, né? Vou lá no sessenta e cinco E corto E corto Chuvinha boa que tá aqui Tá chovendo aí também, onde vocês moram? Agora eu venho aqui Na faixinha Eu vou fechar um lado Pra depois na hora de virar Desvirar, né? Eu vou deixar o buraquinho, acho, aqui no meio Que eu acho que daí é melhor Pra depois eu desvirar Porque daí já fica com o acabamentinho dos dois lados, tá? O meio que eu falo é aqui, ó Vou pegar, vou passar uma costura aqui De fora a fora E vou deixar um buraquinho aqui, ó No meio da faixa Porque daí eu já faço o acabamento dos dois lados A hora que eu amarrar Ele já sai com o acabamentinho aqui, tá? É muito, muito fácil de fazer esse Sinuelzinho bem prático Nossa, tá chovendo no Brasil inteiro, né, gente? Eu tô costurando com meio pé de máquina Tá? Bem na beirada aqui, ó Meio pé de máquina Pra tirar Ficar de uma largura boa aqui E isso daqui vai simbolizar o bracinho dele Passei um pouco do meio aqui Que eu falei que ia deixar bem no meio, né? Pra desvirar Vai ficar salva sim, Ariane Quem perdeu o comecinho também Pode acompanhar depois Que a live vai ficar salva, tá? Tá? E eu já faço a costura aqui nas laterais também, ó Eu vou deixar Agora eu pego e desvio A cabeça e perninhas você faz com a aurela ao contrário Não Eu fiz pelo... Em direção da aurela, tá? Tanto é que olha aqui a lista Na direção da aurela Fátima, esse molde do Papai Noel É um projeto gratuito Que ele vai ser disponibilizado depois da live pra vocês, tá? Dessa faixinha você pode ir lá, passar, né? Ou então passar assim na beirada de alguma coisa A Márcia perguntando se a geléia de jabuticaba deu certo Você mostrou, né, mãe? Vai lá ver que ela mostrou hoje à tarde Inclusive você separou meu pote lá, mãe? Agora eu vou vender geléia Você separou meu pote Ah, nossa! Tá vendendo E quanto que é? Se interessou em comprar, Camila? Pra filha tem que ter um descontinho, né? Gente, mas dá trabalho, viu? Falaram assim Lu, não deixa a jabuticaba perder, não É tão facinho fazer geléia Vai eu fazer geléia Eu nunca vi uma jabuticabeira dar tanta jabuticaba desse jeito Meu pai Né, Camila? É Agora a gente enche A Silvana perguntando do curso online da Emília em pé Em breve teremos novidade, né, mãe? Que a gente vai começar A gente vai passar alguns cursos agora pra plataforma lá de cursos Em breve vocês vão saber É segredo ainda Eu fiz a turma toda do sítio, na verdade, né? Só tem que gravar, né, Camila? Ó, gente Muitas pessoas perguntando do grupo do WhatsApp Depois da live minha mãe vai colocar também Quando ela disponibilizar ali o... Antes de disponibilizar, né, o molde Ela vai colocar o link do grupo Podem ficar tranquilas, tá bom? Agora aí eu enfio aqui a... A tira, tá? Dá pra ver, né, o que eu tô fazendo, né? Ó, a Vilma falou que eu mereço um potão de geléia, tá bom? Obrigada, Vilma Já separei lá uns potinhos Você acha que eu vou comer tudo aquilo a Deus? Dá dor de barriga, viu? A gente quase não faz doce lá em casa Até o Sérgio tava falando Porque a gente não pode ficar comendo doce, gente A gente não pode A gente tem que evitar comer, né? Por isso que eu quase não faço doce em casa Sabe o que que fica bom? Tive uma ideia Com a geléia? Pra gente fazer esse final de semana Vai vendo Fazer um pudim Tipo aquele que a gente comprou uma vez Que é tipo Uma base neutra Você Tá, eu ajudo A comer O meu aqui Como eu não dei retrocesso Vocês viram, né? O de vocês Vocês façam Não esqueçam do buraquinho, tá? Eu tinha esquecido do buraquinho A gente em live Eu sou assim, né? Geralmente eu me empolgo E daí é Depois aqui eu vou dar Uns pontinhos à mão mesmo Invisível aqui Pra não perder meu Noel, né? Então aqui, ó A faixinha aqui Agora Depois que eu coloco a faixinha Eu acabo de encher o pescocinho Tá? A Cacá falou pra vender a geléia Na lojinha, né? E atos fuxicos Ó, perguntaram aqui Você quer a geléia, Cacá? Perguntaram aqui Que que era mesmo? Já expliquei Ai, meu Deus Você falou no meio Ah, é Onde que é o ateliê? O ateliê fica em Dayatuba Do lado de Campinas, gente Fica uma hora e meia de São Paulo Ó, com um pãozinho caseiro Nossa Elas vão dando ideia, viu, Camila? Nossa É Gente, vai, ó Fazer um pudim Tipo aquele lá Um flan Alguma coisa assim Colocar por cima Fica bom, hein? Fica Comprou o kit também Opa Como que é o nome mesmo desse tecido vermelho? É Microsoft Microsoft Agora eu vou fechar o buraquinho aqui Eu esqueci de pegar a linha, Cacá? Você pode pegar a linha de poliamido? Tá acabando os kits? Já Ó, gente, últimas unidades dos kits na nossa loja Gatos e fuxicos Gatos e fuxicos.com.br Corram pra garantir Se vocês deixarem pra mais tarde Vão ficar sem, tá? Pega a linha de poliamido ali naquela mesa Lembra do cupom de desconto 1210 pra ganhar 15% de desconto Agora nós vamos fazer a cara deles Não lembro qual que é essa linha Não Lá naquela mesa A linha de poliamido Mas essa aqui? Essa não É uma forte aí A cabecinha Eita, rapaz Aqui, gente É comércio, né? É comercial Vamos colocar uma plaquinha lá na frente? Silêncio, estamos em live Olha, eu peguei o gabarito A carinha dele É a da Cris e da Flor, viu, gente? Mas daí fez fazer Mostra ele bem de pertinho aqui É Que é esse gabaritinho aqui, ó Não, deixa ele mais longe O gabarito Aqui Aí Mas vai, dá pra ver? Uhum Dá? Põe a mão assim Não Põe no papel Papel, papel, papel Ai, cara É porque É É, dá pra ver Mais ou menos É que ele é claro No papel claro Ah, que sim, ó Assim deu Ai, que belezinha, né? Tá, agora eu vou fazer Carinha Essa carinha Dá pra fazer ela todinha Na canetinha E é o que eu vou fazer Tá? Sim Vai ficar gravado, Leiloca Pode ficar tranquila, tá? Cadê a caneta? Eu perco a caneta Que apaga toda a roda Ai, ai Vamos lá Só a sobrancelha Que eu mudei Mas pode ser a mesma Sobrancelha aqui Gente, o ateliê É Agora a gente Tá com uma Programação diferente Ele não tá Ficando aberto Assim, o horário Comercial Até pra Pra minha mãe Conseguir focar Nessa parte Mais criativa, né? Da produção Dos projetos Essa parte Mais Mão na massa Mas depois A gente vai informar Pra vocês A programação nova Como que vai funcionar Tá? Mas por enquanto As vendas Estão sendo ali Na loja online E vira e mexe Estamos com um workshop Presencial aqui Inclusive Nesse último Final de semana Tivemos o workshop Da boneca Helena Que foi um sucesso As meninas Que fizeram Estão aqui na live O que vocês acharam? E já estamos Planejando o próximo Workshop também Então em breve Vocês vão ter Mais informações Tá? Vou fazer dois Tá? E tá focando Aqui, né, filha? Medida da cabeça Gente, a medida Da cabeça Vocês vão ver No molde De vocês Uai Vocês vão pegar O molde E vai fazer É, o molde É gratuito, gente Podem ficar Tranquilos A sobrancelha Dele Eu peguei Essa bolinha Aqui, né Que eu peguei Aqui Daí a dele Eu fiz assim, ó Minhoquinho Tá? O nariz Vai ficar aqui Daí a barba Né? Isso aqui Tá bom? Essa daqui Eu fiz Aqui E essa aqui Tá? Essa daqui É o contrário Do fio Por isso que ela Ficou mais larguinha Tá? Contrário do fio Tá? Essa no fio Olha a diferença Tá? Você vai optar Se você quer Uma cabeça Mais larguinha A dele Tá mais larguinha Foi o contrário Do fio Cabeça mais bolachuda Mais bolachuda Ou a Depois da harmonização Facial É Fez a Bixectomia Então aqui, ó Eu vou fazer A sobrancelinha dele Eu tinha feito Do gabarito Tá? Quer usar Do gabarito? É essa aqui Se não É essa daqui, ó Eu tô com a caneta Que apaga Não tem problema Aqui, tá? Espera um pouquinho Esse cabelo Olha que legal A Mônica falando Que adorou O workshop Tudo perfeito Muito obrigada Em breve Teremos mais novidades Aqui também Tem no site O Microsoft Esse listrado Na verdade Não é Microsoft É É Tricoline, né Mãe? Como fala? É Tricoline Ah, ele é Digital Digital Esse aqui É O tecido Da É Do ateliê Né? Exclusivo Do ateliê Tá à venda Também Lá na loja E nós Temos o kit Com os materiais Que são as Últimas unidades Que com o desconto Gente O cupom De 15% Tá saindo R$44 Na hora de finalizar Na hora de finalizar A compra É só você colocar Lá o cupom 1210 E todo o site Tá com desconto Então aproveitem Tudo, tudo, tudo Os projetos Todos os materiais Que estão lá Os itens Ali, né? As ferramentas Pra você conseguir Fazer as bonecas Tem de tudo lá Sim Cursos online Também Lá e de em breve Teremos novidades Tá? A gente tá Tá se organizando aí E agora Esse último Semestre Foi bem corrido Gente Os últimos meses Aí com mega Depois teve O curso Do ateliê Na TV Agora que A gente tá conseguindo Voltar A programação Normal Cadê a linha De polêmida? Ah, tá aqui O kit é apenas Com materiais Tá, Silvia? Adriana Perguntou Se ela comprar Ela pode retirar Aqui? Pode Mas daí A gente Tem que marcar Adriana Pra você Vir aqui Porque como Nós não estamos Ficando Daí um dia Marcar o dia Que a gente vier Tá? A gente marca Pro atisar Oi Ah, tá Na hora de finalizar A compra Se você for retirar Na loja Não coloca lá O frete Pro seu CEP Você tem que selecionar Retirar na loja Tem uma opção Lá na hora de finalizar E daí você vai Combinar com a gente Pra retirar aqui Tá bom? Gente O que eu fiz aqui? O meu Como eu não tinha Deixado aquela Parte aberta E ele vai Desmanchar Eu só tô dando Um pontinho aqui Pra ele não desmanchar E depois eu faço Um ponto invisível Aqui, tá? Tô fazendo isso Pra não perder Meu Noel Senão Eu perco ele Aqui, ó Os pontos vão se abrir Adelina Os descontos Né? Esse cupom Especial Que a gente fez Ele tá válido Ali no site Até o dia 23 Porém O kit do Papai Noel Já tá com as Últimas unidades Então se você quiser O kit com os Materiais Você precisa Garantir ainda Hoje, tá? Mas os cupons Pro restante Ali dos itens Vai ficar Até o dia 23 Ó Aqui eu faço Um chuleado E fecho O pescocinho dele Tá? No kit O molde Ele já é gratuito O molde Já é gratuito Daí você vai Comprar o kit Dos materiais E o molde Você pega ali No grupo Que vai ser Disponibilizado No nosso grupo Quem comprar Vai ganhar Ele impresso Tá? A gente vai mandar Junto com a caixa De vocês Ele vai impresso Ah, você vai mandar? Vou mandar Ah, então pronto Não tinha entendido isso Ele vai impresso Também, tá? Então quem comprar O kit Dos materiais Também vai receber Impresso O projetinho Aqui Ok? Tá, ó Fiz o pescocinho Agora Eu venho aqui A cabecinha E eu vou Colar com cola quente Aqui é opcional Se você quiser Colar aqui Com pontos invisíveis Pode ser Mas como demora muito Eu vou Colar com cola quente Tá? Se não vai demorar Adriana, pode retirar Você precisa Selecionar A retirada No ateliê E como aqui Nós não estamos Ficando sempre abertos Em horário comercial Você precisa Combinar com a gente Pelo whatsapp Mas pode selecionar lá Daí é só combinar Um dia Deixa eu ver Essa luz aqui Deixa eu ver Mas tá bom Sem a luz também Ah, deixa ela pra lá Não chata Não tá escuro, Camila? Não Eu vou trazer pra cá Tá escuro, gente? Não, ó Nem precisamos daquela Só porque eu ignorei ela Ela acendeu Ela acendeu Ordinária Camila, você fica falando mal da luz Ela fica com mal contato Só porque eu falei que não precisava mais dela Agora O meu narizinho que vai ser uma comédia Será que ali tem um tecido pele? Porque a pessoa aqui não deixou o nariz aqui no jeito Dirce, não conseguiu fechar a compra? Agora O que que aconteceu? Pois aqui nós vamos amarrar Vamos fazer agora a barbinha A barbinha Eu usei Essa lã aqui O grupo a gente vai colocar o link depois da live, gente Não dá pra colocar aqui, tá? Mas eu vou Essa daqui é parecida Essa daqui é a lã pérola, né? Essa é a pérola E essa é a sucena Tá? A barba tá lá, ó É... Quatro centímetros Você vai pegar numa régua, né? De quatro centímetros Ou você vai enrolar aqui, ó Ó, o gabarito de rostinho Deixa eu só responder ela aqui Antes que eu esqueça, mãe O gabarito de rostinho Pra esse molde Que é esse rostinho aqui Deixa eu focar Pera, fica mostrando aí Que eu vou lá pegar um tecido pro nariz Aí, consegui focar É o rostinho Versátil Tá? Gabarito do rostinho Versátil Vou mostrar aqui pra vocês, ó A do rostinho Onde você deixou? Tá aqui, achei Achei Ó Este aqui Amarelinho Tem disponível lá no site Tanto o rostinho Quanto o corpinho E esse rostinho Ele realmente Tem esse nome versátil Porque ele é Muito versátil Ele dá pra você fazer Menininha Menininho Tanto que Ela adaptou pra fazer O papai noel Né, mãe? Isso É um rostinho Bem delicado E que dá pra várias Várias bonecas diferentes Aqui, essa A barbinha Você pode Fazer tufinhos E ir colocando aqui Ou fazer assim Igual eu vou fazer Quer ver? Pode sim Marisete Pode retirar na loja Só precisa combinar Com a gente Porque a loja Não tá ficando aberta Em Em horário comercial Tá? Então tem que combinar Pra gente Vim aqui Se encontrar O kit Com os materiais Gente São as últimas Unidades E ó Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui no site A hora que você entra Ele tá por 51,80 Certo? Porém Estamos com O cupom De desconto Na hora de você Finalizar ali A compra Você vai colocar O cupom 1210 Pra garantir 15% De desconto No site Então Ele acaba Ficando por 44 reais Esse cupom De desconto Ele tá válido Pra qualquer Produto No site Aí agora Eu cortei Fiz lá Né? Cortei um lado E vou pôr aqui Ó Tá? No meio Tufo Tufo de quantas Voltas Eu dei 50 Mas a minha Lã É essa Fina Tá? Agora se for Uma lã Mais grossa Você faz Pela metade Eu dei 50 Aqui Nos 4 centímetros Tá? Tem a lã Na loja? Não Essa lã Não tem Amor Pessoal Gente Pode fazer A lã Que você Quiser Tá? É Pega aquele Outro Noelzinho Pra mostrar Pra elas Como que fica Com a outra Lã Também Com a lã Tá bem ali Eu acho que é o Noelzinho Calma aí Calma aí Aquele Noelzinho Ele não tá aí? Aquelinho Ó Daí eu venho aqui Ó E coloca aqui Tá? Eu fiz ele Barbudão Esse você tá falando Né? É Ó A lã Eu também Que tá Errado Esse é o Noel Do ano passado Tá? Aí Esse daí É o que eu Eu É Agora tira ele aqui Que eu já vou Colocar aqui A cola Minha cola Tá meio que falhando A lã É da Círculo Essa daqui Nossa Eu não sei Que marca Que é a A sucena Essa daqui É a sucena Gente Quem sabe aí Que marca que é O meu Não tem nem marca Mas já faz tempo Essa Essa daqui Essa daqui É a pérola Que era uma bem Antiga que a gente tinha E essa daqui É a sucena A de feltragem Vai ficar lindo Também Quem tem Tá Daí aqui Depois eu venho E aparo Tá É a Círculo O Sérgio O Sérgio Tá falando Que é É Parabéns Sérgio Gente O desconto De 15% No site Vai até o dia 23 Tá Aí Agora eu vou fazer Esse daqui É Eu deixei ele maior Mas depois eu vejo Se eu vou tirar ou não Ela costurou também Leiloca Não é só Amarrado a barba não Daí agora Vamos fazer O nariz O nariz É uma bolinha pequena Deixa eu ver aqui Pode fazer a barba De algodão cru Pode gente A barba De jeito que vocês quiserem Vai ficar linda Ela desfiadinha Vai ficar um moelzinho Bem rústico Pode fazer Aí Agora eu vou Fechar aqui o buraquinho É bem prático De fazer Né Ele é Porque se você vai fazer Vários Daí você já tem que É Já risca Vários E vai Costurando Eles Né Tudo junto Para que sair Sai todos De uma vez Agora Agora aqui Eu coloco Sempre quando Você vai fazer Um Um pompomzinho Assim Cheio Que isso daqui É um É um É um fuchico Cheio Né Que a gente fez Aqui ó É um Um círculo Eu pego Amassa Amassa Aqui o O Pro mantinho Coloca lá Ó É facinho De colocar Tá Assim Do jeito Que eu fiz Tá vendo Eu deixo Coloquei um Tufo grande Mas vai ficar Bom também Como a barba Dele tá Rosângela Se você puder Chamar no WhatsApp Depois que Finalizar Aqui tudo Daí a gente Dá uma olhadinha Tá Acho que o boleto Tem como Reenviar Qualquer coisa Pode chamar O pai Olha no WhatsApp Ela pode chamar Lá no WhatsApp Ela disse Que não tá Conseguindo Abrir o boleto Pelo e-mail Ó É Você pegou O saquinho Do Ah tá aqui Perto de mim Tem um botão De Natal Aqui Esses botõezinhos Depois eu ia colocar No site Que eu não coloquei Depois que a gente Veio da Mega Eu acabei Não colocando Ainda Os botõezinhos De madeira Olha Gente O meu Agora Eu não sei Se eu Se eu Aparo a barba Se eu deixo De barbudão O que vocês acham Deixo o barbudo Ou Aparo a barba Igual do outro O outro Ficou bonitinho Com a barbinha Aparada Daí eu venho Aqui Já vou pegar Minha tira E vou Peraí Já É rapidinho A gente já finaliza Ele aqui Ó O que que eu vou fazer A tira É de 5 centímetros Né Ou carapinha Ou essa pelucinha Baixa Aqui pode ser É Uma malha A malha que você tiver Aí Que Alpaca O Melton Tá O projeto Não tá disponível Na loja Gente Porque ele Ele vai ser gratuito Depois que finalizar Daí a gente vai disponibilizar Pra vocês No grupo Tá Rosângela Guedes Vai Rosângela Você fez o pedido No nome de outra pessoa Que meu pai tá procurando Aqui pra te mandar De novo É Se você puder Chamar no Whatsapp É mais fácil Tá Acabaram os kits Olha Que maravilha Gente Acabou tudo Obrigada Eu quero ver um monte De noel De vocês Vocês estão aproveitando Os valores Que a gente colocou Um preço bem da hora Pra vocês Aproveitem E todos esses projetos Ali Os bonecos Que vocês estão vendo Ali atrás Depois a gente mostra Melhor o cenário Pra elas Né mãe Mas todos eles Também tem lá no site E também estão Com desconto Só vocês colocarem O cupom Na hora de finalizar A compra Que ganham 15% De desconto Tá Agora eu venho aqui Ó Minha cola tá super quente E faço o acabamento Por enquanto Não teremos mais kit Gente Mas a gente vai ver aqui Se tiver mais depois Minha mãe fala Tá Dá pra comprar Talvez separado Né Porque tem o Microsoft Lá tem o tecidinho E tá tudo Com promoção É eles separados Tem Gente O grupo que eu falo É o grupo Do ateliê É o grupo VIP Depois que finalizar A live A gente vai colocar O link pra vocês E é até bom Vocês ficarem lá Porque sempre que tem Novidades Tem descontos Exclusivos lá Minha mãe sempre Tá mandando coisas Lá pra vocês Tá bom E inclusive Esses projetos gratuitos É lá que ela coloca Dando pra acompanhar aí O processo Do noelzinho Agora A touquinha dele O gorro Faixa de 23 cm Por 12 Vamos lá Ai que bom Diz Que bom que deu certo Vou pegar aqui 23 cm Isso gente É o grupo do WhatsApp O grupo VIP Do ateliê Podem ficar tranquilas Que depois da live Vai ser disponibilizado Pra vocês Cadê a fita métrica Ela caiu Pode deixar Mônica A Mônica pediu Pra mostrar Depois a árvore Tem que fazer um vídeo Depois colocar Eu tô procurando A fita métrica Fita? É Caiu Você não Colocou Ali ó Tô vendo ali Ó 23 Deixa eu lá Marcar Telegram Não tem Não Não Tem Mas no pezinho Vermelho Lá eu coloco Também Só que lá Hoje a gente vai Colocar nos Do zap zap Né? Do zap zap Ó 23 Olha É o retângulo Gente Tá vendo Que é pouco Pouco tecido Né? Ó Então tá vendo É uma faixa Desse tamanho Que vai pra vocês Tá? Olha eu tirei o gorro aqui Nossa Dá pra fazer muito Né? Então ó Deu um gorro Vai dar outro Dá outro E ainda só É Microsoft Esse tecido Gente E daí depois Os corpinhos Ó Né? Também E ó Uma coisa que é importante Falar Os kits prontos Já Acabaram Porém Temos o Microsoft Ali na loja Dá pra vocês Comprar E separar Tem o tecido Listrado Esse aqui também? Esse daqui Eu acho que não tem mais Né Sérgio Esse não tem mais Ó O gorro É esse retângulo 23 por 12 Eu vou vir E costurar Só a lateral Menor Aqui Tá? E vou fechar Pé aberto Pé aberto Ele fica enfiando Ali ó Ó Fechei aqui Tá? Desviro No que eu desviro Eu já venho aqui Na cabecinha dele Coloco a costura Pra baixo E vou centralizar Aqui ó Tá? Mas eu Tá dando pra ver Então eu tenho que mostrar Pra elas que tá aqui Meninas Calma Tenham paciência Que o grupo VIP A gente vai colocar Depois da live Tá? Agora Durante a live A gente não consegue Disponibilizar link Pra vocês Podem ficar tranquilos Aguenta o coração Ó Deixa eu Só explicar aqui Pra vocês No site Pra quem vai procurar Vou mostrar primeiro Nesse Pra quem for procurar O tecido listrado É só você vir aqui Nessa barra Daqui de cima Ó Daí você clica em Tecido É Produtos Primeiro Né? Tecidos E daí E daí aqui Tecido coleção Amores E daí aqui Você consegue escolher Porque tem todos Né? Tem a opção de todos E você escolhe aqui O listrado Então O listrado Tá aqui dentro Deixa eu mostrar Agora aqui No Instagram Ó Aqui nos tecidos Dentro da loja Tecido coleção Amores E daí você Seleciona o listrado Tá? Temos também O Microsoft Vermelho E vários outros Tem o tecido Pele Tecido pele Aqui que tá com preço Muito bom Ó Dezenove reais Do Maluí É O Microsoft O Microsoft Também Vermelho E o metro Daí tem o desconto Dos quinze por cento Tá? É Tem ainda o desconto Tá Tô dando pra ver O que eu tô colando A cor aqui É o gorrinho Aham Ó gente Tô colando o gorrinho Aqui, tá? É Você já esquentou Daí ele aqui Pra eu passar na carinha Dele Dele Ó O gorro Eu deixo lá em cima Mesmo Lá na costura Porque daí Eu venho pra baixo Um pouquinho Eu vou Já vou tirar a marcação Aqui Que a gente tinha Marcado com a canetinha Aqui Apaga, né? Com o calor Tá Ó O gorrinho Eu venho Ele é meio largo Mesmo Daí você vai Enrugando ele aqui Vai colando Vai dando uma Enrugadinha Tá? E daí aqui Agora aqui Eu coloco um pouquinho De plumante Só um pouco mesmo E eu vou Amarrar Ó Eu venho aqui E amarro É, o Microsoft É difícil mesmo De achar, gente Inclusive Temos poucas unidades Também, tá? Quem quiser Garantir Ali Ali Todos Tem vários Papai Noel Que ela Ela usa na roupinha Né? Fica Fica muito bonitinho Tá dando tudo aí pra ver Né? Eu não tô Eu não tô falando O que eu tô Fazendo Mas vocês já estão vendo Né? Tá? Ó Você vem com um fio Se não tem esse fiozinho Então a gente só vem aqui, ó Meço lá na cabecinha É A emenda aqui pra trás Tá bom? Vou aqui, ó Começo por aqui Não, essas bolinhas vermelhas Ali de trás Não tem Uma gracinha, né? Daí vem contornando A cabecinha dele, ó Oi, Jeane Oi, Jeane Jeane Pinho Tá sumida? Apesar que eu tô sumida também, né? Faz tempo que eu não faço live, né, gente? O valor de venda As meninas que fizeram Que pegaram lá o projeto na Mega e venderam Por quanto que vocês venderam? Elas estão vendendo na faixa de 35, 39, 40 Depende de onde que você é E o material que você vai usar aqui, tá? É, tranquilamente, né, gente? Você vai numa loja desses Xing Ling Esses bonequinhos deles Tá um absurdo de caro Uhum Não é? E se você usar material de qualidade assim 39 reais Eu acho que tá um bom preço Tem uma aluna que ela tá fazendo por 35 Ela já faz um monte E vende bastante Daí aqui, ó Tá vendo que já tá com a Eu venho e dou um nozinho aqui, ó Tá? Um nozinho Bem na beirada Lu, tenho dificuldade de costurar o Microsoft na máquina Qual agulha eu posso usar? Ah, é a agulha de malha É... Depende da máquina Ela pula os pontos, né? Você usa a agulha de malha E se a tua pula demais Você põe aqui na... Na... Vamos chamar de negócio mesmo? Não é carreta Não é carreta É... Bobina Na bobina É... É... Aquela linha de malha Que você usa no overlock Tá? A malha do overlock Esse é um segredinho que eu descobri É... Quando eu fui fazer aquelas bonecas da carinha modelada Que eu usava o cotton Usava a malha Então Se pular muito o ponto Você coloca essa... A linha de malha Aquela malha Que eu não sei o nome Vocês sabem se é... É linha de malha Que chama? Aquela que eu uso no overlock Como que chama aquela linha? Daí você coloca aqui na bobina Daí você pode usar a de algodão Aqui em cima mesmo Normal E aqui na bobina Essa linha aí Você vai ver que vai melhorar a tua vida aí Vai facilitar a tua vida Meninas que estão chegando agora Esse projeto é gratuito E será disponibilizado depois da live Tá? Já tá acabando Os materiais nós temos à venda ali na nossa loja Aproveitem 15% de desconto Em todo o site Qualquer produto do site Inclusive todos os projetos estão também com oferta 15% É só você finalizar com o cupom 1210 Na hora de finalizar a sua compra Tá? Amiga, os projetos são enviados automaticamente É Ah é, nosso site não é enviado automático, tá gente? Quando vocês compram É Aí nós não temos ainda aquele processo É A gente tem um Um outro processo Que ainda não é aquele que manda automático não Tá? A gente tem que mandar Mandar manualmente mesmo Os meus projetos é o Sérgio que manda pra mim Ele faz esse Esse favor pra mim E Então ainda não temos Né? Vamos ver Quem sabe um dia a gente tem esse automático aí Por enquanto não temos ainda, tá? Aqui vocês Fica legal Se você tiver o Esse negocinho aqui, né? Ou Também aqui Ou botãozinho Ou pode ser um botão coloridinho aqui também Ou botão só de madeira normal Comum Tá? É... Então agora eu vou finalizar Só falta as luzes dos olhinhos Tá bom? E a gente finaliza o Noelzinho nosso Ó Faz e pronto Tá? Vamos finalizar Deixa eu cortar um pouco da barba dele Que eu achei que tá muito grande Vai no barbeiro agora Fazer a barba do Noel Gostaram, gente? Tavam com saudade das lives? Ele é Ele é um processo diferente, né? Mas É prático de fazer, né? Tá faltando guiso É É que eu não deixei aqui no jeito, viu, gente? Não vou pôr guiso agora, não Porque Meu guiso tá É, é profissional Aqui Então agora eu vou fazer as luzes Depois tirar os pelos da barba Que ficou pelo pra todo lado Tá? E daí a hora que vocês posicionarem Vocês posicionam assim Como se fosse a... A mãozinha dele aqui assim Tá parecendo eu? Calma aí Vai Como se a mãozinha tivesse assim, ó, gente Tá? Pega a fitinha Coloca aqui na cabeça Tá bom? E deixa na cabecinha assim, ó E agora vamos finalizar Não precisa voltar, Camila Deixa que eu coloco aqui, tá? Ah, é Daí eu não coloquei Ele ficou pálido Porque eu não passei blush, né? É Eu não... Mostra aqui o pai dele O pai falou Ah, o pai dele? É um dos projetos também que temos Que é lindo esse Papai Noel também Vocês encontram tudo lá na loja online Olha lá, o papai e o filhinho, ó Você, já que você pegou o pai dele Pegou o... Eu acho que caiu Ah, daqui não tá no chão, achei Eu vou pegar Aqui, ó Daqui O... O bote? Não Aqui, ó Isso Boleador Vamos lá Vamos fazer, ó Os olhinhos pra acabar, gente Ó Tá aparecendo, filhos? Uhum Uma aqui em cima Uma bolinha pequena A tinta tá meio... Os acessórios... Esses botõezinhos tem lá na loja, mãe? A gente não cadastrou Não cadastrou ainda, né? Tem que cadastrar esses botõezinhos, gente É cinco e quarenta Um saquinho com doze Tá? Aí Finalizamos, tá bom? Faz um Aqui Aí Prontinho E o Noelzinho Prontinho, gente Tá? Esse mês A gente teve O workshop da Bonaquilena, né? Que é aquele que vocês viram E o mês que vem Vai ser de um Noel Bem lindão, tá? E depois eu mostro pra vocês Quem quiser vir aqui No nosso ateliê Será muito bem vindo Passar um dia bem gostoso, né? Uma arte, terapia Um dia bem gostoso Fazendo boneca Fazendo o que a gente gosta, né? Se divertindo um pouco também E sai com a boneca pronta Esse programa pra você Se dá esse presente, né? Se dá de presente Esse orque, né? É aquele Papai Noel Ele não está aqui Eu levei ele pra casa O Luiz Antônio Eu vou colocar nos stories Amanhã E vocês vão ver Só que a gente não viu a data ainda Eu sei que vai ser em novembro Tá? Então É isso, gente Muito obrigada Por vocês estarem Mais uma vez aqui Com a gente na live E a gente vai fazer Esses projetos de Natal Esse daqui, né? Que é esse Noelzinho Do Cone de Linha A próxima live Vai ser esse daqui Deixa eu ver, tá? O Noelzinho Do Gabarito Versátil Tá bom? E a gente vai fazendo aos poucos Aí Porque esse daqui É bem pequenininho Vocês que gostam De peças pequenas Que ficam sempre me pedindo Peças pequenas Esse ano Eu fiz várias peças pequenas Né? A pedido de vocês Lembrando Que todo o site Está com 15% De desconto É só vocês colocarem O cupom 1210 Durante apenas Essa semana Qualquer coisa Do site Com 15% De desconto Tá? Estamos finalizando Agora então A live E a gente vai Colocar Deixa eu só tirar aqui A gente vai colocar O grupo ali Para vocês pegarem O projeto Tá? A gente vai disponibilizar Esse grupo E se vocês fizeram A compra de vocês Né? Depois se quiser Só que lá Para segunda-feira Né? Por quê? Porque Fazer Incluir mais alguma coisa Chamar a gente no WhatsApp É Então Tem algumas meninas aqui Tem os botõezinhos Esses botõezinhos 5 e 40 Esses botões Gente Não estão na loja Mas vocês podem adquirir O saquinho Com 12 Daí tem outras coisas Aqui que eu posso mostrar Para vocês E pode incluir No pedido Aproveite O frete Aproveite Tudo aí Esses descontos É só chamar a gente No WhatsApp Mesmo se você já finalizou O pedido Igual teve Algumas pessoas aqui Pode chamar a gente No WhatsApp Porque esses botões Nem vão pesar, né? Se for um pouquinho assim Vai dar a mesma quantidade Do frete Daí dá para adicionar Tá bom? Então é isso Beijo Beijo Vou finalizar Vou finalizar Meio de longe Aqui para mostrar Um pouco o cenário Mostrar a árvore maravilhosa Para vocês Deixa eu pegar um beijo aqui Aí Peraí Um beijo Boa noite Ótimo feriado aí Finalzinho de feriado Para vocês Assim que posiciono Aí faz pose Para a capa Da live Beijo Gente Tchau Até a próxima Até a próxima